Vamos falar agora de política. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. O placar foi de 439 votos favoráveis e um contrário do deputado Luiz Lima do PL do Rio de Janeiro, que logo em seguida ele disse que votou errado. Tem lá o sim e o não. Ele conseguiu votar errado. O texto agora vai ao Senado e precisa ser votada rapidamente, já que a proposta perde a validade na próxima segunda-feira, dia 28. A medida provisória tratava inicialmente apenas do aumento do salário mínimo. Publicada em 1º de maio, o texto reajustou o valor de R$ 1.302 para R$ 1.320 com ganho real acima da inflação, conforme promessa de campanha do presidente Lula. O relator, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, incluiu na proposta a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que era discutida em outra matéria. A proposta também foi aprovada na comissão mista do Congresso. Segundo o texto, agora quem ganha até R$ 2.640 por mês não pagará o imposto de renda, valor equivalente a dois salários mínimos. Atualmente, esta isenção é de R$ 1.903. Pela proposta, a perda de arrecadação com a ampliação da faixa de isenção será compensada com a taxação dos fundos dos super ricos. Esses fundos, que são fundos exclusivos, abrindo parênteses aqui, que em alguns deles, inclusive o aporte inicial para você fazer o investimento, chega na casa dos R$ 5 milhões. O texto incluía também a taxação de fundos offshores, mas a medida encontrou resistências na Câmara e os deputados combinaram de retirar esse trecho por meio de um destaque. Está aí duas medidas provisórias que passaram na Câmara dos Deputados, que precisam ser votadas no Senado até a próxima segunda-feira. Medidas importantes para o desenvolvimento econômico do país e que com certeza será destaque na próxima terça-feira nos comentários de Gustavo Duvalho, nosso comentarista, nosso correspondente de política e economia.